Salve, salve, nação! Tudo bem com vocês? Acabei na área para mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, como de costume eu já falo, se inscreva, ative as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão. O Santos hoje vai enfrentar o esporte pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde nós vamos fazer o pré-jogo Todos os Santos aqui no canal HB Santos TV, mais precisamente às 16h. Então fique esperto, participe aí de Todos os Santos. Vamos contar aí com a presença do Alex Frutuoso, Vanderlei Corrêa, a Isabel infelizmente não vai poder estar conosco hoje, né? Ela já nos notificou, mas provavelmente no próximo Todos os Santos ela vai estar aqui, trazendo aí seus palpites e tudo aquilo que ela analisou durante a semana do Santos, né galera? Então vamos falar de Santos, vamos falar da possível escalação. O pessoal tem perguntado bastante, HB, visão do jogo contra a LDU, qual time vai entrar contra o esporte hoje pelo Campeonato Brasileiro? Então eu vou trazer aqui uma possível escalação para vocês. Não é a escalação ideal, não é a escalação que eu acho que deva entrar em campo, mas se tratando de Cuca, tudo pode acontecer, né galera? Olha, contra a LDU, o Santos entrou com John, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, Jean Mota, vale lembrar Diego Pituca, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. Lembrando, o Jean Mota um pouco mais lateralizado, eu acho que é assim que se pronuncia, um pouco mais lateralizado aí fazendo o corredor, ajudando aí na defesa do Felipe Jonathan. Não funcionou muito bem, o Jean Mota foi sacado logo no final do primeiro tempo, dando lugar ao Palha, né? Ao Wagner Leonardo, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo durante todo o segundo tempo. Não é à toa que o Santos chegou à virada, né? À virada não, né? O Santos já estava ganhando, eles empataram e nós conseguimos aumentar aí a vantagem, né? Por que o Santos conseguiu esta vantagem ampliar? Porque o Santos melhorou na lateral esquerda defensivamente. Bom, ao que tudo indica, galera, Cuca vai estar entrando hoje com o Jean Mota de titular. Cara, eu vou ser sincero para vocês. O empresário do Jean Mota deve ser muito bom. O Jean Mota, na minha opinião, é um jogador que é mais ou menos, é um pouco parecido aí com o que aconteceu com o Lucas Lima, que hoje está no Palmeiras. O Jean Mota, ele teve um momento bom no Santos, e com o passar do tempo, ele vem só declinando, 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 e já faz quase dois anos que nós não vemos aí um bom futebol da parte do Jean Mota. Eu acho que está fazendo hora no Santos, hora extra, e eu acho que na próxima janela aí o Santos deve tentar negociar urgentemente o Jean Mota. Por que eu acho que deve negociar o Jean Mota? Porque como ele vem declinando, o valor que o Santos investiu no jogador pode cair cada vez mais, e o Santos pode não conseguir recuperar o valor que foi investido neste jogador. Eu acho que na próxima janela o Santos tem que vender o Jean Mota. Eu não gosto de queimar jogador, não estou aqui para queimar o Jean Mota, estou aqui apenas defendendo o Santos. Acho que financeiramente falando, manter o Jean Mota no Santos para a próxima temporada é prejuízo. E não é só o Jean Mota não, galera. Tem outros jogadores aí que eu acho que devem dar linha na pipa. Bom, mas para o jogo de hoje, o John deve estar sendo mantido, para Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, o Felipe Jonathan, Jean Mota vai entrar juntamente com Diego Pituca, Marinho, Caio Jorge e Sotildo. Eu não faria desta forma, eu colocaria estes jogadores aí, não sei, no segundo tempo. Eu sei que o Santos precisa da vitória para reencontrar o caminho da vitória na realidade, no campeonato brasileiro, é bem verdade. Mas eu acho que o Santos deveria entrar com um time misto, e no segundo tempo fazer estas mudanças, até para preservar um pouco mais aí os jogadores que vão jogar a terça-feira contra a LDU. Vale lembrar, o Santos venceu a LDU 2x1, pode perder até por um gol de diferença que se classifica. Eu não gosto dessa história de perder por um gol de diferença, nunca gostei, né? Empatar também, nunca gostei. Eu gosto que o Santos chegue, entre dentro de campo, mostre aquilo tudo que ele sabe fazer, é jogar futebol. Principalmente quando se trata de jogo na Vila Belmiro. Tá bom, galera? Então este aí foi o nosso pré-jogo, né? O Jean Bota deve ter um empresário muito bom. Vamos ver. Só desejar sorte para ele aí, que ele possa estar fazendo um bom jogo contra o Sport. O último jogo do Santos contra o Sport foi lá na Ilha do Retiro, e o Santos venceu por 1x0. Portanto, o Santos hoje tem a obrigação de vencer. Lembrando, hoje tem todos os Santos aí, às 16 horas. Presença de Vanderlei, Correa, Alex Frutuoso, aqui no canal HBSantos TV. Aguardo vocês. Forte abraço e até mais. Fui.